No vídeo de hoje eu vou falar sobre o gel clareador de vitamina C para o rosto da Barbours. E eu vou falar sobre suas propriedades, modo de uso, o que eu estou achando e será que ele funciona mesmo? Então continua assistindo esse vídeo até o final. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Marielle Abreu e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre vitamina C para o rosto, o gel clareador de vitamina C da Barbours. Barbours? 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 Eu não sei se estou falando certo. Bom pessoal, eu já estou utilizando ele há alguns dias e aí eu vim aqui compartilhar com vocês. Eu dividi esse vídeo em três partes. Na parte 1 eu vou falar por que usar vitamina C no rosto e quais são os seus benefícios. Bom, na parte 2 eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades da vitamina C da Barbours e o que a marca promete para a nossa pele. E na parte 3 eu vou falar sobre o que eu achei sobre o produto, a minha opinião. Então tá Marielle, por que devemos utilizar a vitamina C no rosto? A vitamina C ela é... Bom, a vitamina C ela é antioxidante, ela inibe a ação dos radicais livres e ela também potencializa a ação do protetor solar. E a vitamina C ela também ajuda no clareamento, deixando a pele mais luminosa. E possui a ação inimidora da formação de melanina. Ela ainda auxilia na formação de colágeno, garante mais firmeza para a pele e ajuda na prevenção do envelhecimento precoce. O gel clareador vitamina C da Barbours possui em sua composição ácido ascórbico, que é vitamina C com 10% de concentração. Além disso, ele é feito com extrato de acerola, fruta muito rica em vitaminas e minerais. Além da vitamina C, garantindo mais hidratação. Bom, e segundo a marca, ele é feito para todos os tipos de pele e também é recomendado para uso diário. Ah, e além disso ele também é cruelty. O gel facial de vitamina C, ele possui a ação antioxidante, regeneradora, hidratante e clareadora, que realça visivelmente a luminosidade da nossa pele. Bom, e o modo de uso é aplicar o produto sobre a pele limpa e seca e fazer movimentos circulares até a total absorção do produto. Bom, gente, então esse aqui é o produto. Ele tem 100ml. A textura dele é em gel. Eu vou passar um pouquinho no meu rosto para vocês verem, ó. Essa aqui é a textura dele. Escorre um pouquinho. Não sei se está dando para ver. E, ó, logo quando eu vou passando, eu sinto que ele é tipo uma aguinha. O gel, tipo, vira tipo uma aguinha, sabe? E aí vai, vai espalhando pelo rosto. Não absorve tão rápido. Mas é uma textura gostosa. Detalhes, que foram movimentos circulares e eu estou fazendo tudo errado. Gente, eu entrei agora no site da Barbose para dar uma olhadinha nos valores. No caso, esse aqui da Barbose, como eu assinava uma caixinha de assinatura, eu recebi esse produto na minha caixinha de assinatura. Para ver o valor que está aqui no site. Ó, o valor dele, completo desse produto, no site da Barbose, está por R$80,00. Porém, com promoção agora está saindo R$32,00, olha. Está com 60% de desconto. Olha, é o mesmo produto. Não sei se vai dar para vocês verem. Ó, é o mesmo produto. Aí, quando eu desço aqui, ó. Olha isso, o valor. Não sei se está dando para ver. Eu vou dar um zoom, pera. Ó, dei um zoom no meu celular. De R$80,00. De R$80,00 por R$32,00. Está com 60% de desconto. Ó, é minha opinião. Por R$80,00, eu acho caro. Mas, com essa promoção de 60% aqui, aí eu acho que compensa, gente. Está lá no site agora. Eu não sei quanto tempo que vai durar essa promoção, né. Não sei se quando esse vídeo for para o ar ainda vai estar essa promoção. Mas compensa vocês darem uma olhadinha. Ele possui um leve perfuminho. Não é um perfuminho muito forte. E logo, depois que ele vai secando, ele vai sumindo na pele. Então, eu acho que não vai incomodar pessoas que não gostam de sentir cheio. Bom, pessoal. Então, já faz um tempinho que eu estou usando. Não vai fazer uns 15 dias. Faz um pouco menos. Porque eu estava acostumada a usar. Quem assiste meu canal há algum tempo, sabe que a vitamina C que eu amo de paixão. Que eu não vivo sem. É a vitamina C da Avon. Porque ela faz muito bem para a minha pele. Porque essa parte aqui da minha pele, ela é um pouco seca nessa região. Então, por isso, eu gostava de usar ela. Porque ela deixa aquela pele com um vício, com um aspecto meio oleoso. Essa vitamina aqui, ela deixa a pele um pouquinho mais seca. Então, eu fiquei com aquele receio. Ai, meu Deus. Será que a minha pele vai ficar um pouco seca, né? Mas não, pessoal. Mesmo passando ela esses dias. Eu acabei pulando alguns dias. Eu senti que ela deixou a minha pele bem hidratada. E teve alguns dias que eu acordei e senti que a minha pele estava um pouquinho até que oleosa. Então, quer dizer que ela realmente hidratou a minha pele. Por mais que eu tenha ficado com receio. Eu gostei demais dessa vitamina C, pessoal. Eu recomendo para pessoas que têm pele oleosa, mista ou seca. Ela realmente dá certo para todos os tipos de pele. Ah, e se você está gostando do vídeo, já deixa muito, muito, muito like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários que tipos de vídeo que vocês querem que eu traga aqui no canal para vocês. E para vocês que gostam de produtos de beleza, eu vou deixar mais dois vídeos passando aqui para vocês irem conferir. Bom, pessoal. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!